Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Campos de Energites. Eu estou lotado no Departamento de Ciências de Natureza, Matemática e Educação do Campos de Araras, da Universidade Federal de São Carlos. Eu sou líder do Laboratório de Sensores, Nanomedicina e Materiais Não Estruturados, o ELECNANO, que se iniciou as atividades em 2015. Então nós temos cerca de seis anos de trabalho até o momento. Nós temos desenvolvido aqui sensores e piossensores eletroquímicos, visando a análise ambiental e médica, principalmente, mas também desenvolvemos dispositivos para detecção de qualidade de fármacos, para amostras alimentícias. Então a gente trabalha com química analítica em geral, usando esses dispositivos eletroquímicos. Nós temos vários projetos em andamento no nosso laboratório e concluído dentro dessa área, como o desenvolvimento de sensores a partir de materiais renováveis, como papelão, PET, usando materiais condutores como negro de fumo, como grafite, nanotubos de carbono. Também temos feito algumas sínteses de nanomateriais no nosso grupo, a síntese de grafeno, de óxido de grafeno reduzido, síntese de nanopartículas de ouro, algumas e outras nanopartículas metálicas, como platina, paládio, e todas elas sempre visando essas análises, nesses dispositivos de baixo custo. Temos também várias patentes depositadas neste assunto, então o nosso laboratório tem uma estratégia de tentar entrar nessa era e também a gente vê como o nosso laboratório tem uma estratégia de hoje. Vamos lá. Fui, então, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto